E aí 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 Sumi beleza o tesouro do ladrão é a gente vai pegar assim que você chegar aqui ó já pega aqui ó notas de um ladrão de tesouro Beleza O que é o tesouro de Rizou E aí Certo Depois de ativado aqui ó se ativou a Quest já tá vendo ó vou até falar de novo era aqui tá 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 E como vocês podem ver E aí ó ativou a Quest galera A gente vai algum Alguns pontos aqui pelo mapa beleza É Eu vou Tá fazendo aqui o vídeo adiantando ele na velocidade 2 para poder ir rápido e assim que eu chegar nas localizações eu mostro para vocês beleza É simples rápido se eu não me engano dão nove baús para você poder aí tá pegando tranquilo não se esqueça de escrever deixa seu like compartilhar Tamo juntão Fique com o vídeo aí é nóis valeu e fui Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.